Olá, sejam bem-vindos! Estamos começando mais uma edição do programa Despertar. Programa que é produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, que fica aqui à rua 7 de setembro, 830, na cidade de Bauru. E o nosso programa chega até você através da TV Prevê. Antes de mais nada, quebrar um pouco o protocolo aqui, Jorge, eu sempre encontro com algumas pessoas na rua e as pessoas falam que acompanham o programa Despertar na TV Prevê, nas redes sociais, e eu gostaria de agradecer a todos vocês que têm esse carinho com o Sidney, com o Jônatas, comigo, com o Jorge, com os convidados que por aqui aparecem no nosso programa Despertar. E hoje estamos recebendo aqui Jorge Salomão. Jorge, seja bem-vindo a mais uma edição do Despertar. Obrigado, Theo. Obrigado a você, nossos amigos, nossas amigas, telespectadores. Uma ótima paz para todos vocês. Jorge, hoje eu trouxe aqui uma parte da Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 26, até porque a gente vê que, claro, respeitando todas as religiões, todas as pessoas que pensam e são ensinadas de determinada maneira. Mas em algumas religiões dizem que no seu último suspiro, mesmo no final da sua vida, se você aceitar Jesus do fundo do seu coração, todas as suas dívidas serão pagas e você não tem mais nada, nenhuma dívida a mais a saudar. Mas esse trecho, pelo menos aqui eu peguei rapidinho a Bíblia do King James, diz assim, com toda certeza afirmo que de maneira alguma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Dá para a gente entender essa fala? E cai por terra esse aceitar Jesus de todo o coração no seu último suspiro e tudo já está tranquilo? Nós temos que compreender o seguinte, Theo, que a vida, ela tem esse longo percurso que nós percorremos do nascimento até a nossa partida. Então tem um percurso, 70, 80, anos, 90 ou menos, mas tem esse percurso. E ao longo desse percurso nós vamos acertando e nós vamos errando. Erros pequenos, erros grandes. E aí então chega no último instante da nossa vida aqui na Terra e nós olhamos para trás e eu verifico que a minha vida só foi uma vida de desatino, uma vida de produção de lágrimas e tristeza na vida daqueles com quem eu convivi e depois no meu leito de morte sem que eu tenha me reconciliado com aqueles a quem eu feri, aqueles a quem eu magoei. E lembrando que é um percurso de vida relativamente longo. E o que eu fiz nessa fase da vida, nessa outra, nessa outra, e depois eu chego aqui no final da vida, lá com os meus 80, 85, 90 anos e de repente me redimo comigo e com Deus, mas não me reconciliei, não pedi perdão para aqueles que eu feri, aqueles que ficaram na retaguarda ao longo da minha vida, sinto muito. As coisas não funcionam desse modo para quem está pensando que funciona assim, bastando que eu aceite a nosso Senhor Jesus como o meu libertador e que morreu na cruz e que derramou o seu sangue para me purificar dos meus pecados. É preciso mais do que isso. É preciso atitude. Ô Jorge, dá para usar num desenho aqui, claro, metafórico, é como se a pessoa cometesse vários crimes, chegasse ali na frente do juiz no tribunal, pedisse perdão e acabou. Fala, não, você está absolvido e vai embora. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona, por quê? Jesus, ele deixou muito bem claro sobre a necessidade de nós nos reconciliarmos com aqueles a quem nós ofendemos. Quando ele havia dito, reconcilia-te, aí vem, sem demora. Por que sem demora? Porque hoje eu estou aqui, hoje nós estamos aqui, mas quem pode dizer se nós estaremos aqui amanhã? O meu irmão, Paulo, de 19 anos de idade, ele desencarnou com 21, falei 19, mas com 20 anos de idade. Aham. Estávamos hoje aqui, sentados, conversando, tal, etc. E no dia seguinte, foi num sábado, ele já havia feito a sua passagem. Então é Jesus nos dizendo, reconcilia-te sem demora, tem que ser rápido, com o teu adversário. Por que? Ele diz, para que não suceda, que ele te mande para o juiz. E o juiz te mande para o oficial, e o oficial te coloque na cadeia. Em verdade, vos digo que não sairás de lá, ou seja, dessa cadeia, dessa prisão, enquanto não pagares o último seitio. Então nós vemos que a consequência de quando nós não nos reconciliamos, nós criamos o que? Algemas. Nós ficamos presos, aprisionados. Jesus deu uma ideia simbólica de prisão. Não sairás de lá. E ele usou o sistema judiciário. Olha, o juiz que vai te condenar, vai te mandar para o oficial, que é o carcereiro, e o carcereiro vai te colocar na cadeia. E não vai sair dali enquanto você não pagar o seu último seitio. Qual é o seu último centavo que você deve pagar? Tudo aquilo que no percurso da sua existência você fez de errado. E é nos dada essa oportunidade de reparar essas situações? Vamos trazer aqui para o espiritismo, Jorge. Se depois eu desencarnei, como que eu vou reparar essas situações se eu já desencarnei e ainda não fiz isso enquanto estava nessa atual vida que eu acabei agora? Primeiro, elemento que nós temos que analisar. Eu acordei pela manhã, estou com a benção da vida. Se eu errei onda e com alguém pisei na bola, é hora de eu acertar isso hoje, agora, como estilo, sem demora. E se não tiver esse tempo? Nós, disse Jesus, não sairemos de lá enquanto não pagarmos até o último centavo. De lá onde? Voltaremos à terra. Como? Através de um novo corpo. Através do quê? Da reencarnação. E não sairemos aqui da vida enquanto não pagarmos até o último centavo. Então, muitos dos problemas, conflitos que nós estamos e adversidades que estamos enfrentando na atual existência é fruto de vidas passadas, de débitos contraídos lá que estamos pagando aqui hoje. Mas também existem débitos que estamos contraindo na presente existência, o que é pior. A gente vai pagando e gastando ao mesmo tempo? Vai pagando e vai fazendo novos endividamentos. O endividamento que não pode acontecer. Entendi. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo aqui, vamos para um apoio cultural, voltaremos na sequência com o próximo segundo bloco desse programa, falando com Jorge Salomão sobre esse último centavo que é muito interessante que a gente tenha essa noção para continuarmos caminhando com tranquilidade. Não sai daí, a gente volta já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos de volta para a sequência do programa Despertar de hoje, falando com Jorge Salomão sobre pagar o último centavo. Jorge, o que o Espiritismo nos diz de uma pessoa que passa toda uma vida acreditando nessa fala com a qual a gente começou o programa? No seu último momento você aceita Jesus e estará livre de todas as suas dívidas. Ao chegar no mundo espiritual ele vai ter uma outra realidade, vai ser apresentado a ele um documento que não é bem assim que funciona, né? Exatamente, Theo. Nós temos notícias dentro da literatura espírita, especialmente vindas de Francisco, Cândido Xavier, o Chico Xavier, obras que retratam a situação agônica daqueles os que partiram desta vida e foram para o outro lado com esse endividamento, ou seja, de não terem aproveitado esses momentos enquanto estávamos ou quanto estamos encarnados para podermos consertar esses nossos erros, acertar esses nossos endividamentos. Então, se eu feri você, eu não tenho que pensar dez, vinte, trinta vezes. Se eu, de fato, estou no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, o cristão já deve saber de antemão que uma das estruturas nas quais se assenta toda a mensagem do Cristo é sobre o perdão. É sobre o perdão. Tanto que Pedro questionou Jesus, Mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu ofensor. E Jesus, encurtando toda uma história, disse, olha, não é sete, não é sete vezes como Pedro havia pensado conforme era comum, era cultural naquela época. Naquela época. E Jesus disse, em verdade, eu vos digo que não é sete vezes, mas é setenta vezes sete vezes. Quer dizer, é sempre. É sempre. Então, não adianta pensarmos que, conforme nós comentamos num bloco anterior, que todas as minhas faltas serão perdoadas, quando eu estiver no meu leito de morte, vem ali o sacerdote e diz, aceite a Jesus. Aceite a Jesus como seu único Salvador, que todos os seus pecados estarão perdoados. Sinto muito. Sinto muito, mas não é assim que a coisa funciona. Ô Jorge, e isso, a gente até falou sobre isso, isso pode ter um agravamento, em vez de depois ter só mais um centavo a ser pago, ser muito mais coisas, porque se um sacerdote chega ou alguém chega pra pessoa e fala isso, ao chegar no mundo espiritual essa pessoa vai ver que não é assim que funciona, pode acontecer dela se tornar um obsessor daquela pessoa que prometeu aquilo. Então, o que era pouco a ser pago ao se tornar um obsessor, a dívida pode aumentar mais ainda. Sem dúvida alguma, porque quando nós aportamos pro outro lado da vida, há um descortismo, nártel de uma realidade que nós não imaginávamos. Tínhamos ideias muito pálidas por conta daquilo que nós já aprendemos em vários segmentos religiosos. Mas a realidade, ela se descortina com uma tal intensidade que aí a gente olha pra trás, faz aquele processo de análise de consciência e a gente só chega a uma única conclusão. Quanto tempo eu perdi enquanto estava lá naquela terra? Quantas besteiras eu fiz? Quantos erros eu cometi? E hoje, vendo essa realidade nua e crua, vi que não valeu absolutamente nada eu ter sido arrogante, soberbo, prepotente, orgulhoso, vaidoso, agressivo, não valeu nada. Porque aqui do outro lado, isso só está me prejudicando. E como que eu fico agora? Sendo que lá no meu leito de dor, o sacerdote, ou quem quer que seja, havia prometido pra mim que se eu aceitasse a Jesus como meu único salvador no leito de morte, todos aqueles meus pecados estariam perdoados. Só que eu cheguei desse outro lado da vida e vi que não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Aí o que vai acontecer? De duas, uma, eu posso me revoltar contra aquele que passou essa informação equivocada pra mim e me iludiu porque de repente vai que eu tivesse ainda um mês de vida que fosse, eu poderia reunir o máximo de pessoas possíveis da minha família. Diminuir essa dívida. E no meu leito de morte, se eu tivesse, se o médico falasse você tem um câncer, por exemplo, você tem um, dois, três meses de vida, pronto, é o momento de nós sairmos, não à procura da remissão dos nossos pecados através de um sacerdote. Sacerdote, eu quero dizer, é no sentido genérico. Tá, genérico. Até mesmo de um... Alguém que ali tenha a responsabilidade de perdoar os pecados. Um religioso de uma forma geral. Isso. Até mesmo alguém, um espírito que você chame lá no teu leito de morte, por exemplo, de dor, e de repente diga, não, seus pecados estão perdoados porque você fez isso, fez aquilo, não, não é assim que funciona. Isso é um problema particularmente nosso. Então, eu me dou conta que eu tenho alguns meses de vida pela frente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aproveitar o tempo para fazer uma análise do que eu fiz de errado, de inútil e que provocou danos a outra. Eu tenho que fazer o que? Eu tenho que ressarcir. Se a lei civil nos diz no campo da responsabilidade que é obrigação daquele o que causou uma lesão através da sua ação a um patrimônio moral ou material, é obrigação nossa de ressarcir o dano. E é dever nosso enquanto cristãos, ressarcir o mal que nós perpetramos aqueles que estão ainda aqui conosco na terra e chamar eles enquanto a vida, enquanto é tempo. Porque depois sinto muito, não adianta você chamar quem quer que seja no teu leito de dor, já você próximo para partir dessa para outra. Com pé na espiritualidade? Com pé já na espiritualidade e essa pessoa, não, seus pecados estão perdoados porque você aceitou a Jesus. não é assim que funciona, infelizmente. E muitas vezes até não é uma maldade, né Jorge, vamos dizer assim, porque a pessoa que está fazendo aquilo, ela também acredita piamente naquela situação, né? Ela está de boa fé por conta que você falou, a pessoa acredita que é daquela forma. Todavia, fazendo uma análise mais aprofundada da fala e dos ensinos de Jesus, como essa que você acabou de citar que é necessário que pagues até o último seitio, pagar até o último seitio, não dá a entender que é aceitar Jesus no leito de morte. Pagar é ação, é movimento, é trabalho. É resolver, e como que nós vamos resolver isso se você não tem mais vida? Agora, aqui, nesse momento, vou ter que esperar uma outra ocasião. E qual é essa outra ocasião? O próprio Cristo já nos deu que em verdade vos diz que não sairás de lá enquanto não resolver isso, enquanto não pagar até o último centavo da sua dívida. Até porque Jesus também não deixa nada nebuloso, ele sempre explica as coisas e deixa ali as claras, né Jorge? Não tem nenhuma pegadinha, né? Os ensinos do Cristo é muito claro, a ponto daquele grande e respeitado psiquiatra Augusto Cury ter publicado uma obra cujo título mais ou menos é assim, o homem mais inteligente que já pisou na terra, mais ou menos assim o título dessa obra. Ou seja, porque ele reconheceu dentro do conhecimento técnico, psiquiatra, enquanto psiquiatra, e fazendo uma leitura das obras de Jesus lá, dos evangelistas, através dos evangelistas, falou, meu Deus do céu, esse homem, ele merecia o Oscar, a estatueta do Oscar, merecia ser colocado no pedestal, todos os Nobel da Paz, etc, porque o que ele ensinava aqui é fantástico, aqui está a receita de bolo para que nós sejamos de fato felizes, ali está a cereja do bolo, inclusive. E o pessoal procura em lugares mais complicados, usa até dinheiro para chegar a certas situações e está tudo de mão beijada, que ele nos deixou. É explícito ali, é explícito. A gente vai fazer mais um intervalo, mais um apoio cultural, esse é o último, a gente volta já já para o último bloco, quando a conversa é boa, o tempo passa rapidinho. E hoje estamos falando com o Jorge Salomão aqui sobre a situação que Jesus nos deixou, não sairás dali até pagar o último centavo. E no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a situação do perdão, que eu acho que é aquele centavinho que ainda fica insistindo em não sair do nosso bolso. Não saia daí, a gente volta já já para o último bloco do nosso Despertar de hoje. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até um milhão de reais e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de Cupom Fiscal com CPF Automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade e selecione Prazo Indeterminado. Pronto! Agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa Despertar de hoje falando com Jorge Salomão sobre o que Jesus nos disse não sairás dali sem pagar o último seitio. Aí eu ainda te perguntei, né, Jorge, se depois que a pessoa desencarna se tem como ela resolver aí você falou ainda aqui dá tempo de fazer muitas dessas coisas. E você no primeiro bloco falou também da questão do perdão. Você acha que é nesse ponto que muitas coisas se perdem muitas oportunidades se perdem de pagar aí esse último centavo? Até porque quando você faz alguma coisa para uma pessoa que precisa ser perdoada aquela situação fica, vira e mexe e está ali ao seu derredor te lembrando a sua própria consciência aqui mesmo na matéria falando ó, tem que resolver isso daí e a pessoa vai postergando vai postergando e depois deixa para o final e acaba não fazendo. Você acha que a questão do perdão é o que mais pega? Sim, Théo. O perdão é um ato libertador. Mais libertador para quem está ali solicitando ou dando o perdão. Ah. Ele liberta. Aham. Liberta do que? Liberta aquelas algemas que nos retém a uma problemática no campo do relacionamento interpessoal. De modo que não é fácil perdoar. Quantos de nós eu mesmo em algumas circunstâncias me vi abraço com uma dificuldade para perdoar. Isso é um indicativo do que? De imperfeição. Aham. que nos mostre que por detrás dessa nossa imperfeição existe uma falha que é o orgulho. Porque para perdoarmos nós temos que ter a virtude da humildade. Humildade. Quem perdoa quem pede perdão é uma pessoa humilde. E o orgulho ele não coexiste com a virtude da humildade. Ou você tem orgulho e não tem humildade ou você tem humildade e não tem orgulho. Os dois não tem jeito, né? Não tem jeito. É gato e rato. De modo que o fato de nós exercermos exercitarmos o perdão ele se constitui num pagamento de dívidas que possivelmente poderão surgir quando nós temos inclusive o dever de partirmos para o reconhecimento de nossas faltas e pedirmos perdão. Olha, eu falei aquilo, eu fiz isso, etc e tal, então eu reconheço as minhas faltas e eu estou pedindo o seu perdão. Eu fiz esse movimento, é um gesto de humildade, de reconhecimento das minhas faltas. Aí alguém nos pergunta, e se o outro não nos perdoar? Aí é problema dele. Eu me libertei, ele se aprisionou. Aí é problema dele. agora se houve o pedido e a concessão do perdão, ambos estão libertados. Entendi. E muitas vezes passa por uma situação também, se alguém falou alguma coisa de mim, ou falou de você, você que pode ir atrás do problema, porque se a pessoa falou alguma coisa e você meio que relevar, essa pessoa é meio complicadinha mesmo, deixa quieta, talvez não falou por bem, por mal, mas ela sempre faz isso, então carece de eu me magoar com isso. A partir do momento que alguém fala alguma coisa, eu me magoo e depois já vai gerando uma situação de alguém ter que perdoar alguém, isso também é complicado, né? Sem dúvida alguma, e um detalhe muito interessante, Théo, é que se falam de nós, e nós sabemos que o que falaram, por exemplo, vamos supor, uma característica física, ah, o Jorge é um magricelo, e eu sou magricelo, por que que eu vou me doar com uma situação que é verdadeira? Por que que eu vou criar problemas em cima de uma coisa que eu sei que é verídica? E nessas pequeninas coisas, podem gerar grandes problemas, principalmente de ordem espiritual, para depois você ter que perdoar, não conseguir perdoar, e levar isso para o mundo espiritual, e ficar tudo complicado, mais ainda, né? Nós somos especialistas em criar problemas, às vezes, onde não existe, isso vai se constituir num elemento complicador, que aí vai nos deixando ali magoados, incomodados, com raiva, com rancor, corrente de sentimento, tudo isso vai fazendo mal, e tudo isso vai repercutindo no nosso bem-estar físico, mental, emocional. Ô Jorge, nós estamos chegando ao final do programa, falta pouquinho tempo, né? Como eu disse aqui, quando o papo é bom, as perguntas e as respostas são bacanas, o tempo passa mais rápido, mas eu gostaria que você deixasse para o pessoal que está assistindo a gente, não sairás daqui até pagar o último sentil, como chegar numa situação de não ter que pagar esse último sentil, de ficar pelo menos zerado, tá? Eu não tenho para receber, mas também não tenho para pagar, para ficar próximo disso, vai, que é meio difícil, como caminhar para estar sempre tranquilo? Observar aquele preceito estabelecido por Jesus, segundo o qual ele nos disse o seguinte, orai e vigiai, para não cair em tentação, significando que Jesus nos instigou a estarmos atentos, atentos, sobre aquilo que nós exteriorizamos em termos de fala em relação à vida, aos acontecimentos e às pessoas, porque nós somos fisgados, como os peixes são fisgados pela boca, nós somos fisgados também, também, pelo aquilo que nós colocamos em circulação através da palavra e que de certo modo, vai ferir alguém, vai criar problemas, então, é a vigilância que Jesus quis estabelecer para que nós não caíssemos nessas perturbações e conflitos da vida, estarmos sempre atentos, vigilantes, é usarmos o filtro acerca daquilo, principalmente nos dias de hoje, qualquer deslize, a internet virou um tribunal inquisitorial, qualquer deslizezinho vira uma avalanche, né? Vira uma avalanche que corre o mundo, você vai ser detonado, mundialmente falando, então, hoje nós temos que tomar muito cuidado, principalmente que estamos no mundo tecnológico e a maioria, esmagadora maioria, fazem uso das redes sociais e, às vezes, de repente, você solta alguma coisa ali, cuidado, porque uma vez que você soltou aquilo, é igual você soltar, por exemplo, penas ao vento, você não recupera mais aquelas penas do travesseiro, não recolhe mais, é cacos que você não consegue mais recolher, então cuidado, Jesus nos disse, então, cautela, prudência, vigilância, filtragem, principalmente. Com certeza. Jorge, estamos chegando ao final do programa, muito obrigado pela sua presença, é muito gostoso fazer o programa despertar com você, né? o nosso papo até pelo programa reencontro, a gente já tem uma certa proximidade nas ideias, nas perguntas que faço, nas respostas que você dá, e deixo o convite aí já para um próximo programa, você já está convidado, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, Theo, e agradeço a todos vocês que nos deram carinho da sua audiência, um forte abraço a todos. Muito obrigado, na próxima semana estaremos de volta para mais uma edição do programa despertar, produzido e distribuído pelo Centro Espírita, Amor e Caridade. Fiquem com Deus e até a próxima. Música